E aí galera, chegamos aqui na avenida aqui, perto da Chafrolé aqui, perto da minha casa já, tô aqui com o Daniel, meu sofrinho, é isso aí, estamos juntos, muito cansados, vamos fechar em 9km hoje, graças a Deus, primeiro rolê, foi muito top, e aí Daniel, o que você tem pra falar aí pra dizer? É isso aí galera, quase chegando no final do trajeto, estou subindo aqui a avenida, faltando aí 1km e meio pra chegar em casa, muito cansado, mas estamos aí aguentando, superando, superando o cansaço, até chegamos agora no 8km, ótimo, o primeiro dia tá ótimo, a necessidade foi muito boa, a gente tá pedalando hoje, é isso aí galera, conto com vocês, daqui a pouco eu mostro mais um pedaço aí pra vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.